A importância do Olavo na minha vida foi de um resgate cultural, de um sujeito extremamente arrogante, pretencioso e ignorante no fim das contas, que eu tinha lido, enfim, se eu tinha lido 20 livros antes de conhecer o Olavo, era muito, foi muito. Um sujeito que realmente agora busca verdadeiramente a cultura e busca a verdade de uma maneira muito mais séria. E eu acho que isso é o que o Olavo vai deixar de legado para todas as pessoas, todos os alunos dele, todas as pessoas que se debruçam sobre a sua filosofia. É esse resgate cultural, essa verdadeira educação, essa educação superior que ele nos dá. Não é muito mais do que indicações de livros, que realmente ele indica muitos livros, muitos livros que realmente não estão na bibliografia das universidades no Brasil. E isso é muito importante também, mas eu acho que é muito mais esse resgate cultural e ele consegue tirar o melhor da inteligência de cada um. Ele consegue mostrar para cada um, falar Ei, olha, você também é um sujeito inteligente, veja. E eu acho que é isso. Isso não tem preço, isso é o mais importante, isso é o que ele deixou para mim. E é o que ele deixa para as pessoas. E isso daí não... Eu acho que ainda a gente não consegue mensurar a grandeza disso, a grandeza de você realmente ver que você tem uma inteligência e consegue compreender a realidade. Isso, infelizmente, dentro da universidade, dentro dos cursos de ciências humanas em geral, eu passei por um curso de ciências humanas dentro da universidade pública. Isso não é passado na universidade pública. Eles não conseguem tirar o melhor de você ali. Eles tentam muito mais pegar você para ser um militante de causas progressistas do que qualquer outra coisa. E, infelizmente, a alta cultura não é valorizada nesses locais. E o Olavo valoriza a alta cultura. Quer que todos os seus alunos sejam sujeitos cultos, sujeitos que usem o máximo da sua inteligência. E isso é o mais importante. O resgate da inteligência individual. Esse é o legado do Olavo. E eu sou muito grato a ele por isso.